E o 100% motor continua aqui na Automec 2019 e eu aqui encontrei o Rafael da Drive que tem várias novidades para o setor automotivo. E aí Rafa, como é que está as coisas? Tudo bom, bom dia, bom dia pessoal. Bom, para a gente está sendo uma feira incrível, com muitas novidades, a feira bastante lotada, recorde de público. As novidades nossas é que a Drive, um nome novo no mercado, que na verdade é a Teneco, que é detentora das marcas Federal Mugu e Monro Axels, compramos a Federal Mugu. Mudamos o nome para a Drive, para atender o mercado de reposição com todas essas marcas aqui, Monro, Monro Axels. E o nome Drive para o mercado de reposição, o nome Teneco para a montadora. Então nós estamos apresentando aqui, fazendo uma pesquisa de mercado até, porque agora são 10, 12 marcas, marcas centenárias, e muitas marcas desconhecidas no Brasil, mas muito fortes lá fora. Então estamos escutando o mercado, o que é legal a gente trazer, o que é legal a gente distribuir aqui no Brasil. Além das consagradas Monro e Monro Axels, com muitos lançamentos, novas famílias de peças, juntas homocinéticas, terminais axiais, novos amortecedores para as SUVs novas, principalmente. Então assim, está sendo uma feira bem bonita, bem legal, com muitas novidades aí, está bem contente. Rafael, e o grupo quantos anos tem no Brasil? Quantos funcionários, quantos empregos gera esse grupo aqui no nosso país? Esse ano é um ano bem especial para a gente, Monro Axels completando 60 anos de mercado, de história, e a Monro Amortecedores no Brasil, 45 anos, então é um ano bastante especial para a gente. São três fábricas no Brasil, Monro Axels em Cotia, Monro Amortecedores em Camaçari e em Mogimirim, cerca de 2 mil, 2 mil e 300 funcionários ao todo. Então é uma belíssima estrutura aqui. Que legal! Então é o grupo Drive, que é detentor da marca também Monro e de diversas outras marcas, aqui na Automec 2019. Obrigado, Rafa. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço aí. Boa feira para todo mundo.